Fala pessoal do Instagram, somos Red Bull Bragantino, que é o Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino e estou aqui para responder umas perguntinhas de vocês. Em relação aos treinos na quarentena, vem sendo bem diferente do normal. A gente até que recebeu equipamentos pelo pessoal da comissão, que deixou aqui na nossa casa. Então, facilita um pouco, nos dá mais recursos para poder trabalhar e também agora a gente vem sendo acompanhado em treinos online, o que facilita também para que a gente seja melhor ainda fisicamente quando voltar, para ter uma adaptação um pouco mais leve e conseguir estar o mais preparado possível para quando voltar aos jogos. Bom, eu comecei no futsal, então quando eu jogava futsal era fixo, eu jogava mais atrás, então era mais ou menos uma função parecida com a que eu faço hoje. Quando eu fui para a base do Inter, nos meus 16 anos, eu comecei de volante, joguei acho que três ou quatro anos da base como volante e aí, por algumas situações, fui testado na zaga e por características e funções dentro de campo, acho que eu me adaptei muito bem e estou até hoje cumprindo essa função. Bom, eu sou um cara que sempre assisti muito de gol europeu, então eu me inspiro muito no Maldini, é um cara que foi uma referência na época dele, outro cara que eu gosto muito e que jogou no Inter enquanto eu estava na base, então eu acompanhei de perto, assim, por ir aos jogos e também quando treinava junto, que é o Juan, zagueiro. E um cara da atualidade que eu gosto muito é o Marquinhos, zagueiro do PSG, que eu costumo estar sempre acompanhando e tentando evoluir com o bem dos vídeos dele. Bom, tive o prazer de jogar com grandes jogadores, mas eu vou falar dois que me marcaram muito, porque são da minha posição e que são referências, acho, no Brasil. Um marcou época alguns anos atrás, marcou história, foi vitorioso, e o outro está fazendo muito sucesso aqui no Brasil, que é o Vitor Cuesta, zagueiro do Inter, que foi um dos primeiros jogadores com quem eu fiz dupla de zaga no Inter. E é um cara que eu aprendi muito, um amigo, um cara muito técnico e que eu admiro bastante o jogo dele. E o outro é o Durval, que eu não fiz tantos jogos com ele, mas durante os treinos eu aprendi muito, ele, apesar da personalidade mais quieta dele, é um cara muito parceiro também, um cara que me ensinou muito com a experiência que ele tinha dentro de campo. Bom, acho que essa pausa acabou atrapalhando um pouco a nossa sequência. A gente vinha dando continuidade no trabalho que o Felipe estava nos passando e conseguindo colocar muito bem nos jogos. Nossas últimas três partidas tinham sido muito boas, três vitórias. tínhamos conseguido a classificação também, então a gente vivia um momento muito bom e que tinha tudo para se tornar ainda melhor. Mas a gente sabe que essa parada era inevitável e a gente tem se preparado tanto fisicamente em casa como por vídeos táticos que o Felipe vem passando para a gente para que a gente possa voltar o mais perto do que a gente estava possível e se adaptar o mais rápido possível para que a gente volte para o restante da competição na melhor forma. Bom, galera, foi muito legal responder as perguntas de vocês. Espero que vocês tenham gostado também. E agora dão uma curtida no vídeo aí e sigam a página Somos Red Bull Bragantins. Valeu, um abração. E agora dão uma curtida no vídeo.